Olá! Boa noite, boa noite! Como é que você tá, seu Mayron? Boa noite, seu Marcos. Como é que você tá, meu velho? Eu tô ótimo. E vocês do chat? Tá pronto pra jogar hoje? Ah, eu tô, porque eu tô ansioso porque da última vez eu não participei, né? Cara, eu tô com aquele frio na barriga de todo domingo de guilda. Eu tava com um ronco na barriga até agora há pouco. Não estou mais. Eu vou estar daqui a algumas horas. Opa! A galera, teve a gente falando ali que esse cara de vermelho sem barba? Pois é, gente. Precisei tirar a barba aí. Trabalho do ator, né? A voz do mestre tá meio baixa. Vou aumentar agora. Pode falar aí. A minha só cresce. É. Eu queria. Eu queria estar com a barba assim, cara. Mas não estou. É. Mas o Nico também não tem barba. É bom que eu entro no personagem, né? Exatamente. Quem sabe temporada 2 ele deixa uma barbinha crescer. Pois é, pois é. E aí? A gente vai... Já vai começar? Como é que a gente vai fazer? Vamos embora. Vamos embora? Hoje não tem pré-show. Hoje é direto pro... Cenas do último episódio. Cenas do último episódio? Então eu já boto... Já boto ceninha aqui pra galera ver? É isso? Pode pôr. Pode pôr. Vamos lá. Já tá aqui, ó. Vamos nessa. Nas aventuras anteriores, nossos heróis prosseguiram na ardilosa tarefa de ajudar o feiticeiro em suas missões. Com o objetivo de encontrar o poderoso Goblin Cito, o grupo se aventurou nas montanhas nos arredores das Minas Pira e lá encontrou grandes dificuldades e desafios. Depois de Grunk e Nico desaparecerem, Lika, Ozim e Fango se viram em apuros. Mas, felizmente, o grupo presenciou o retorno de Zark, que furtivamente salvou o grupo de uma perigosa situação. Então, a prioridade dos heróis passou a ser encontrar seus companheiros desaparecidos e localizar o paradeiro do Goblin Cito. Porém, ainda havia um grande obstáculo. O Javali Gigante. Os heróis se depararam com o colossal inimigo enquanto ele dormia e notaram que a espada de Nico estava cravada em suas costas. Finalmente, depois de uma árdua batalha, o Javali Gigante foi derrotado com a ajuda e sacrifício de Zark, que mostrou o ponto fraco do monstro mesmo ficando gravemente ferido. Mas, e agora? Onde estará o Goblin Cito? E mais que isso, o que realmente aconteceu com o Quartinha Nico? E aí O que é que você disse? E aí Bem-vindos de volta à Terra das Lendas Tá, moleque? É isso aí? É... Hoje o episódio começa num lugar distante das montanhas Onde Nico se encontra muito ferido, muito fragilizado Depois do encontro dele com o javali E o diretor, já vou pedir um foco direto no Nico Pra gente descobrir o que aconteceu com ele Tá bom Nico, você se perdeu do grupo há algum tempo já E acabou chegando nesse lugar Mas isso não foi nem um pouco fácil O javali gigante te surpreendeu E você teve que enfrentar sozinho a fera Por muito pouco você escapou Mas a sua espada ficou pra trás Cravada por você nas costas do javali Muito ferido No topo dessa montanha Você encontrou essa porta misteriosa aí do seu lado Sentiu algo muito importante Você sentiu que algo muito importante estava atrás dessa porta O problema é que você tá muito fraco E com apenas um ponto de vida E aí eu te pergunto O que você faz, Nico? Eu consigo... O Nico consegue descansar? Ou esse lugar é perigoso? Cara, então Você encontrou essa parte Essa é a elevação, né? Foi aí que você se protegeu do javali O javali não conseguiu te encontrar em cima Então você tá relativamente protegido Mas você já viu morcegos nessa área Os morcegos seriam bem capazes de voar até você sim Eu poderia tirar uma soneca E isso me recuperaria um pouquinho de energia? Ou não? Sim Qual o lance? Você acordou não tem muito tempo O problema é que você tá muito ferido E no dia anterior Quando você teve um enfrentamento com o javali Você gastou toda a sua mana No enfrentamento daquela batalha Até que você ficou exaurido Você descansou já E agora que você acordou Você ainda tá com algumas feridas abertas ali Mas a sua mana recuperou um pouco Então você tem duas opções Você pode descansar mais um pouco Voltar a dormir Ou se curar com a sua magia É... Seus novos dois pontos de mana aí Que surgiram do seu descanso anterior Bom, então Primeiro de tudo Eu vou usar esses dois pontos de mana Pra me recuperar um pouco Beleza Música Olha só Tinha colocado antes Você vai usar os pontos de mana Pra se recuperar então Isso, eu vou usar os pontos de mana Pra se recuperar Beleza Rola Você vai usar os dois Ou você vai usar um ponto de mana só? Cara Eu vou usar Deixa eu usar um primeiro E ver o que acontece Pode ser? Beleza Vamos lá Rola um D8 Um D8 mais um Tá Um D8 mais um Eu vou na... Na própria ficha É que eu não jogo há um mês, cara Você tá vendo Não, você... Na barrinha de ferramentas Na barrinha de ferramentas Tem um... Então só um D8, né? Sim Sim E só um mais um Ah, tá Ó, 6 7 É isso É que não tá aparecendo pra galera, né? Você recuperou 7 pontos de vida Agora você tá com 8 8 Já... Já tá... Você vê os seus ferimentos Levemente se fechando assim Com o uso da magia Ah, eu vou... Deixa eu botar aqui, né? É... Que o... Que ele recuperou 7, não é isso? Sim, 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 sim Tá bom Vambora Cara É porque eu quase não... É bom eu ter uma... Uma... Eu vou segurar essa mana Esse pontinho de mana Eu consigo, de alguma forma Abrir a porta Ou não? Quando você se levanta Pra começar a... A querer explorar Pra ver o que que tem Debaixo da porta Ahn... Deixa eu só Diminuir um pouquinho O volume da música Eu acho que o Nico Não recuperou a energia dele É, mas... Você precisa de mais um tempinho Pra colocar a energia aí? Não sei É... Era pra ter recuperado Mas não recuperou Ah, já sei por que que não recuperou Já sei por que Perdão O... Faltou uma breve configuração Mas se você quiser falar Eu consigo... Consigo ouvir Não, beleza Você... Você se levantou Você usou seu ponto de mana Pra fechar os seus curamentos Né? Seus ferimentos Pra curar os seus ferimentos E... Curar meus fechamentos Meus amigos Então eu curei meus amigos aqui E aí meus fechamentos Todo mundo curado aí, galera Todo mundo vai curar, galera Valeu, valeu, Nico Nice Falando em parceiro Assim que você se vira Pra dar mais uma atenção Pra essa porta metálica Você começa a ver barulhos De passos De caminho De pessoas chegando E... Quando você... Não sei se você vai continuar Dando atenção pra porta Ou você vai se virar Pra ouvir o que que tá acontecendo Ali embaixo Mas quando você se vira Eis que surge Fango Carregando uma figura desconhecida No braço dele Opa Ozinho E Lika Eu tava andando, né Só Meu Deus do céu Não, você tá... Você... Zarco, você ainda tá desmaiado Meu Deus, acho que é Nico Que está ali em cima É verdade, é verdade Temos que ir até Lara Ele pode estar ferido Nico Nico Oi Oi Nico Nossa, você tá bom Tô mais ou menos Mas tá vivo Você se machucou muito, Nico O que que aconteceu com você? Eu... Eu... Eu tava... Eu tava tentando enfrentar o... O... O grande javali gigante E... E aí, de repente, o... O Ozinho foi embora E aí... Eu... Vi que eu não tinha o que fazer Aí eu... Dei uma fincada Com a minha espada No... No javali Só que eu vi que eu não tinha mais o que fazer Porque eu não tinha nem força pra atirar Do javali E eu... Saí correndo Só que eu saí... Só que eu saí correndo mais rápido Do que eu imaginava Porque na hora que eu... Que eu tava correndo O... O javali conseguiu, inclusive Me dar uma porrada Que me deu mais pra frente ainda Só que ele, por sorte Esqueceu de mim E aí? Mas, Nico Você... Você usou um entorpecente, Nico? Não Como se enfrenta o javali sozinho? Tá maluco? Ai, 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 Nico Eu queria encontrar o... Eu queria encontrar Você não viu o que o javali fez com o meu braço? Como é que você vai fazendo isso, Nico? Ele quase me matou, Nico Eu... Eu queria muito encontrar o Goblinzito Muito Porque eu acreditava que era a única espécie Só que assim Eu confesso que Tem muita coisa na minha cabeça Que parece que foi um mês Já do último acontecimento Então Eu não lembro realmente Onde eu tava com a cabeça Mas que bom que a gente tá aqui Tá maluco? Eu também quero muita coisa na minha vida Eu não tenho, Nico Não pode fazer assim Ah Olha só como ficou seu amiguinho Tem, mas vou colocar a boa notícia Pelo menos pra ele Que ele não sabe ainda A boa notícia é essa A gente deu cabo do javali gigante Te matou ele É Achei que a boa notícia É que vocês encontraram o Zark Morto? Ah, então, essa é a outra Olha ele aqui Também Não, eu tô vendo Mas ele tá morto? O Zark Ele resolveu Assim como você Enfrentar o tal Javali gigante E aí Veja bem o que aconteceu com ele Também está muito bem Deixa o Fango Deixa o Fango falar, gente O Fango quer mostrar o Zark Não, não Essa é a outra boa notícia Assim Que tão falando Olha aqui como tá Aí o Fango pega do ombro dele Assim O corpinho do Do Zark E fala Ele não tá muito bom, não Tem que fazer alguma coisa Mas ele tá respirando É, eu queria focar na boa notícia, né Porque ele não tá muito bem Mas ele tá respirando É boa Mas não tem Javali gigante Pra tu aumentar a gente, gente Já matou Já cuidou dele, pelo menos O Javali não tem Mas pode ter águia Pode ter muitas outras coisas gigantes É, né Tem que ser positivo Bom, nesse momento O Niko Depois de Três minutos Consegue recuperar-se Ele fez O poder dele Só que aparentemente Por ele estar muito fraco Eu acho que deu Um efeito retardante Mas agora Ele conseguiu se recuperar E tá um pouco mais Um pouco mais Atento E aí O Niko Certo O Niko Desce aqui Ajuda a curar um pouco aqui Ajuda a usar aqui Eu só tenho fango Pera aí Eu vou falar com Eu vou mandar real pro fango Posso falar com o fango sozinho? Pode, pode Nossa Deus Que isso? Pera aí, meu povo Porque Aí Fango As focas têm audição melhor Do que Os goblins Né Apesar da gente ter orelha melhor Maior Né É, porque agora que eu chamei você Aqui no privado Eu percebi que você tá bem mais perto deles Dá um passo pra frente, por favor Dá um passo Eu só tenho Poder pra recuperar Um pouquinho de energia Dos Ark E a gente sabe que os Ark Ele é um cara Meio Eu não sei se eu confio muito nele A última vez A última vez É que ele Ele sumiu Ele Ele pegou nossas moedas Ele pensa muito em moeda Eu não sei Mas ele é seu amigo Suo amigo antes de meu amigo Como não confio nele Eu Sabe o que a gente podia fazer? Aproveita que ele tá nanando Você consegue segurar ele Vamos ver Você é forte Tem uma porta ali em cima Me ajuda a abrir essa porta Vai que ali tem um monte de riqueza Não, você tá maluco Você tá maluco, Nico Você já tentou enfrentar o porco sozinho Agora que Eu tô com quase um cadáver no meu ombro Tá maluco? Mas ele tá nanando É seu amigo É tão bonitinho Tá nanando Mas tá mal Tem que curar o amigo Ai, eu vou ficar sem Sem poder de mana Não tem problema Vamos dar um jeito Alguém Alguém pode ajudar Desce aqui um pouco Aí é muito alto Tá bom O Nico desce Um pouquinho O que você pode fazer É pegar aquelas moedas Que você enche o saco dele Toda hora, né? Ó, o Nico desce Não sei como é que ele vai subir Depois de novo Mas tudo bem Você não queria tantas moedas dele, Nico? Não, eu não vou pegar a moeda Não vou pegar Não vou pegar a moeda dele, não Isso é muito feio Eu vou precisar Puxar a orelha de vocês um pouco Eu acabei de abrir A ficha do Zark E as moedas que eu dei Na última aventura pra eles Não estão anotadas Então essas moedas se perderam Quando o Javali Deu encontrar um no Zark As moedas caíram no precipício Então o Nico Decide dar uma olhada Assim no bolso Ele sobe aqui na cabeça Na pedrinha Não é a orelha do Ozin Ele tem uma pedrinha aqui atrás Tenta mexer E fala Fango Não tem moeda nenhuma, cara Não, tem um pouco sim Fica vendo Aí o Fango pega ele E sacode assim Em ponta cabeça Tá, vamos lá A Lika Ela vê a movimentação Ela vê que os dois Estão tentando fazer Alguma coisa pelo Zark Ela não entende muito bem O que é E aí ela chega Pro Nico e pergunta Nico Deixa eu te perguntar uma coisa Por acaso Você teria Aquele remédio Que você carrega Você tem algum comprimido Desse Que você possa emprestar Pro Zark? Olha Eu ganhei essa nova ogiva Há muito tempo atrás E ela nunca acabou Então eu acho que eu tenho Vamos ver aqui Na sua ficha Já tem um remédio Que toda hora Está se renovando Você podia usar No seu amiguinho O que você acha? Tá bom Isso eu dou Vamos lá Vamos lá Você tem uma última Fala, fala Zark Eu gostaria de Uma questão de ordem aqui Gente O Zark Tá sonhando Tá falando Enquanto tá dormindo Não, não É telepático É telepático Estou me comunicando Com vocês Como é que eu não tô ouvindo A voz dele É que é o seguinte Pela lógica Se... Ih, ele ficou italiano Italiano? Se... Quem é italiano? Se... Mamma mia Italiano? Se... Se... Eu... É da região do Itálio Fala logo Pelo amor de Deus Fala o que você quer falar Tô tentando A conexão tá fraca Se... Se... Eu fiquei sem meu rookixote Porque... Eu não apareci aqui E tava anotado Na minha ficha Porque que a moeda Que não foi anotada Eu perdi Sendo que eu nunca anotei Moeda em lugar nenhum Bom ponto, Zark Você lembra Quanto eu tinha te dado Na última sessão? Eu lembro que é o que tá aqui Eu acho Trinta e sete Não, teve mais Não, era mais Foi mais que... É o seguinte, Zark Eu vou te... Você tem razão Tirei o rookixote Da sua ficha E... Vamos fazer um novo Rolamento menor Porque, beleza O Javali te deu um encontrão Você perdeu parte das moedas Tá bom Tipo Sonic Isso, exatamente É Mario Italiano Sonic e Mario É ótimo Rola um D6 aí, Zark É... Ok 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 Beleza Cinco Você tinha umas 140 moedas Se eu não me lembro de cabeça Era por aí Você agora só tá com 50 Ok Ahn... E aí, quando o fango te sacode Caem 50 moedinhas ali pelo chão Ô, 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 ô Mestre Só rápido Calma aí A gente rodou Eu não queria lembrar uma coisa assim Mas é o jogo, né, pessoal A gente tem que jogar uma nessa noite A gente rodou Qual que é o dano que ele tomou É... 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 Dano de queda, não? Que aconteceu com ele? Do... Do Javali? Não, não O Javali foi embora Do Zark Porque ele desmarreu e caiu Sim, tanto que eu rolei o dado da morte Ele tá com uma cicatriz Ele tá com uma cicatriz Da testa até a bochecha Era isso mesmo Obrigado por lembrar Era isso, era Ele... Ele... Nunca mais vai... Vai ter o mesmo carisma Que ele tinha antes Só vai ter mais, né Personagem com cicatriz É carismática É Essa lábia aí resolve É, eu sacudi ele Sacudi ele com as perninhas assim, ó Aos poucos As moedinhas vão caindo E algumas moedas, assim De platina Uma moeda grandona De platina cai Nossa O Nico desce Olha mais do que moedas de ouro Olha essa moeda, Nico É grande É de platina O Nico começa a correr E pegar todas as moedas Você é muito vendido, Nico Eu posso pegar? Pode, mas como é que vocês vão fazer? Vocês vão dividir entre vocês esse ouro? Não, eu não quero ouro Sim Nico, Nico Vamos dividir Dez moedas pra cada um Sim, tudo bem Acho justo Beleza Mas se vocês quiserem deixar comigo Eu posso fazer render 2% ao mês Não, 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 não Se for que ele pica moeda Eu não quero É um negócio É um negocinho chamado Goblin coin Goblin coin Goblin coin eu não quero Não, não é Goblin coin É um negócio de um outro animal É Doge o nome Não quero não Não quero No Twitter Eu quero no meu bolso Por favor Não quero no meu bolso Não quero no meu bolso Espera aí Então vamos lá Vamos de cada um aqui no chat Vamos lá, mestre Define o que? É Nico Moedas 13, não é isso? Sim Vamos ver Vamos bonitinho, então Os arquitetos Lica 10 Ozim 26 Mochicha rosada tá rico Mani, 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 mani Vango 10 Vango 10 Zark 10 Beleza Ozark se amarrou Você não pôs a minha Pôs a minha Ah pôs o vango 10 Tá bom Eu botei as 10 moedinhas O Nico coloca as 10 moedinhas De volta do bolso do Zark E Nico Você tem uma última ogiva Eu vou até botar aqui na sua ficha 1x Pessoal A gente tá brincando aqui Vocês já pegaram essas moedas insuportáveis Vamos ajudar o coitado do Zark Ele me deu esse óculos tão bonito Não sei porque eu gosto tanto dele Vamos, vamos fazer ele acordar, tadinho Eu vou Ozim, você tem alguma coisa aí, Ozim? Alguma coisa de... Eu não tenho Eu só Só tenho Poder de ofensiva Eu não tenho nada defensivo Nada Só ser destruído Eu tenho aqui, gente Não sei curar Eu tenho aqui Uma nova ogiva A minha última nova ogiva É, o Nico tem Tem que ter algo Eu tenho uma também Aqui uma Eu tenho? Mas essa daí Essa é genérica A minha é original O mesmo efeito Você tem imitações Importante O Nico pega a nova ogiva E... E dá pro Zark Só que ele... Só que o Zark tá desacordado, né? Então a gente tem que abrir a boquinha dele Como é sublingual Ele pega a língua do Zark Ótua Você não tem que mastigar antes, Nico? Não, é sublingual Ah, é Derretezinho, né? Aí Ele bota... Mas é bom fazer o movimento da mandíbula dele Como o meu bracinho não consegue Eu vou pedir Vango Tem como você Mexer na... Na cara do Zark Pra ele mastigar, por favor? Não era mais fácil triturar fora Depois por dentro Não, porque é sublingual Tá bom Sublingual é abaixo da língua Eu não sou tão delicado pra essas coisas Você tá meio maluco Mas eu posso tentar Eu não sei nem porque tem que mastigar Se você tá debaixo da língua Tudo bem Eu não sei Estão falando que tem que mastigar Eu vou fazer Espero que isso dê certo Eu não tô vendo a cabeça do Zark se mexendo Ô Zark Ô Zark não, Nico Rola um D8 aí Um D8 mais um de novo Ih, rodei dois Zark acorda, Zark Aí, eu acho que o primeiro foi esse aqui, hein? Primeiro foi o de baixo, hein? Ah, o primeiro foi o 8 Zark cura 9 pontos de vida Acorda, Zark Olha só A Lika, ela tem uma ideia Ela vê que o Zark tá custando acordar Então ela chega no ouvidinho do Zark E fala assim Grunki Você acabou de chegar, Grunki E aí Eu sabia que esse truque ia funcionar Sabia que esse truque ia funcionar Sou muito sensitiva Mas porquê você tava certa Ele acordou Cadê? O Zark acordou Por que que ele gosta de... Foi só uma impressão Foi só uma impressão Eu achei que era ele Mas era uma pedra vindo Desculpa Ali a pedra Eu achei que era Grunki Fazendo o número 2 Agachadinho Mas não era É só uma pedra Desculpa Eu me confundi Caramba Preciso de... Bom, Zark Deu até um silêncio, né? Deu até um silêncio Eu tô acordou Calma aí, gente Rapidinho Eu preciso narrar pro Zark Eu quero ter um prestado E eu tô tentando te dizer Que deu até um silêncio Vocês estão me ouvindo, galera? Eu tô te ouvindo Mas eu não tô... Mas sim Eu sei Eu sei que teve um silêncio O silêncio vai ser resolvido Já e já Ah, ok Mas Zark Você acordou E você tá acordado E a primeira coisa que você sente É uma falta de peso no seu bolso Coisas que deveriam estar aí Não estão mais Zark, acorda Vocês me enganaram com o Grunki E o meu bolso agora parece que está furado Nossa, mas você nem acordou Já tá falando do seu bolso Primeira coisa que ele repara Eu sinto cheiro de traição Ô, Zark Eu tô aqui Você nem ouviu Zark, não fala assim Eu tô bem Oi Zark Eu te dei um remédio E tá com a cara rasgada Nico te ajudou Eu fiquei te carregando E você fala isso Vem cá Quem são vocês? Você não se lembra quem somos nós? Não Mas do Grunki ele lembra Ok Tá bom Tá bom Ô, Zark E uma pergunta Só pra curiosidade Quem é você? Só um minutinho Zark, rola enganação Porque você se lembra de Toromon Se perrou Se perrou bonito Droga Deixa eu ver aqui o valor Ok Vocês estão na dúvida Pode ser aquele truquezinho Sabe quando a pessoa bebe demais E diz que não se lembra Pode ser um truquezinho Dá um tapa na cara dele Pra ele Pode, pode Mas vai tirar Zark, Zark, chumou o Zark E dá um Eu vou dar um tapa na cara Tudo bem Eu não vou tirar HP não Beleza Tem como Tem como fazer isso Eu posso ver isso de perto, gente? Se possível? Eu adoraria ver É, eu adoraria ver Replay Oh, sim Entendi agora o recado Eu não tava entendendo Zark, Zark, acorda Tá Como você não se lembra de mim? Tô te carregando agora Nico, seu amigo Lica, tá aqui também Olha aqui Você, todo mundo Eu acho que não é só ele Que está com algum probleminha de memória, né? Mas tudo bem Não, não Tô com problema É meu sotaque É meu sotaque Entendi, entendi O que é esse sangue aqui na minha cara? Esse foi o porco Zark, Zark, fica calmo Nós precisamos te contar uma coisa Você foi teimoso Você não nos escutou E você foi gravemente ferido Por aquele javali Agora É verdade Você está com uma cicatriz no seu rostinho Mas calma Vai dar tudo certo Nico chegou aqui Encontramos ele Ele deu remédio pra você Na falsiva Você já vai estar 100% daqui a pouco Agora fica difícil Ficou bom também Ficou um corte assim Dá um ar de malvado Ficou muito bom É estiloso É estiloso É verdade Olha, está horroroso Está começando a infeccionar E você vê aquele leve Não está bonito não Bonito não está Está muito bom Fica tranquilo Não está tão feio Pede para eles rolar enganação Para ver se eles podem me enganar Isso aí Lick e fango Lick e fango rola enganação Eu acho que está maravilhoso esse corte Mas o fango ele gosta Essas coisas de guerra Para ele está bonito mesmo Ele não está tentando enganar Peraí Então está Então acho que você tem que enganar Eu estou tentando enganar Eu rodo Peraí Eu vou botar aqui enganação Mas o fango está falando a verdade Está bom Eu vou desconsiderar o do fango Mas a Lick é tudo bem Um 15 Um 15 Um 9 Olha só O zark A percepção que você tem do fango é a seguinte Ele é um cara bruto Então ele gosta de coisas brutas E você não leva muito A opinião dele em consideração A Lick Você fica na dúvida Mas o Ozinho claramente está querendo Está dando Está tipo Te enrolando Alguém vai ter que dizer a verdade para mim Cadê uma poça d'água Eu quero uma poça d'água Alguém corta no chão E faz uma poça d'água Eu posso fazer um xixi aqui Se você quiser Faz um xixi Faz um xixi Rola acrobacia aí por favor Nossa Mas não precisa A cobracia A cobracia A cobracia A cobracia A cobracia A cobracia Ele precisa Fazer uma É a cobracia da cobra É pro xixi precisa A cobracia da cobra Curamento de novo Você tem um curativo Enfachado assim No seu coisa Você ainda não consegue ver Mas você consegue ver Manchas de Sabe Que está manchado ali O que você faz? Eu procuro Alguma planta rara Para diminuir a infecção Tem várias plantas Tem várias plantinhas ali Mas você não sabe Qual vai te ajudar Você não tem esse tipo De conhecimento Eu posso ajudá-lo Mestre? A Lica Por ser caçadora Ela conhece Ela tem Bota aí Tem um parabolé De sobrevivência Então Lança aí O sobrevivência Para ver se você acha Alguma erva Que ajuda com a infecção Espero que não precise De acrobacia Boa Nossa senhora Legal Quando você vai lá Tentar ajudar O Zark Você consegue ver Umas plantinhas Umas ervinhas curativas Bem ali Próximo do riacho Sim Olha ali Zark Eu não acredito Finalmente Eu encontrei A tal da Saracura Zark Ela pode te ajudar Vem aqui Vem aqui Vamos fazer uma infusão De Saracura Para o seu olhinho E vai ficar bem melhor Mestre Oi O O Niko está chateado Com o Zark E ele quer tentar Por tudo que está acontecendo Porque ele duvidou Da gente E olha só Tá bom Beleza Você está chateado Por ele tudo isso E agora você vê a Lika Cuidando do vestido dele Exatamente Então Então Eu também gostaria De rodar Então Eu gostaria de rodar Enganação Porque eu vou falar Qualquer planta Para ele O Niko Sempre está angustiado Está chateado Com alguém né Eu posso rodar Enganação E sugirir Qualquer planta Pode Na verdade Você já vai com a planta Na mão e fala Olha isso aqui Faz bem E você tem que rolar Enganação para isso Nossa que amigo Amigo de verdade Olha aí 18 Já me roubou E ainda não Você acha umas pimentinhas Assim Umas pimentinhas vermelhas Ai que horror É uma pimentinha Que é do reino Do reino dos orques Pimenta do reino dos orques Eu chego aqui Zaki Esquece essa planta Saracura Essa pimentinha Vai ser muito melhor Para você Eu prometo Eu posso rolar Inteligência? Não é intuição Para saber se ele está me enxergar ou não Intuição 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 Não sabia que Niko Era tão malvado assim Nossa Ele está querendo te ferrar Azark Meu não acredito Tu está querendo tirar uma onda com você Tu está querendo tirar uma onda comigo né Eu? Tu está querendo Que absurdo Aliás Aliás A impressão Eu estou mais leve A impressão minha Sim Fez dieta Agora tem meia hora Eu tinha Eu tinha 14 vezes Mais Massa no meu bolso Nossa Eu uso os termos técnicos Meu Deus Eu estou me sentindo um pouco mais leve E fazendo menos barulho Mas foi na batalha Que você saiu voando Nossa Vou muito de coisa Sim É verdade Está todo mundo mentindo para mim né Mestre É isso mesmo Sim Na sua cara Na minha cara né E tem que são seus amigos Zaki Sim Eu vou Eu preciso dizer uma coisa para você Você estava cheio de moeda E você não quis dividir com a gente Então a gente pegou E fez uma repartição entre a gente Toma essa É verdade Nós temos que jogar limpo aqui Foi isso que aconteceu E eu acho que nós temos que ser mais honestos uns com os outros Para as coisas funcionarem aqui Você às vezes age na malandragem com a gente E a gente não está gostando disso Vamos ser justos também Eu posso Se quer as moedas de volta Que está comigo eu te dou Porque você me deu esse óculos muito bonito Que eu gosto muito Nem sei porquê Não Vocês não precisam Eu tenho dinheiro de sobra Já que é para fazer tudo igualdade Vamos Eu tenho 16 Eu tenho 26 moedas Quanto vocês tem? Eu tenho 13 Deixa eu ver Deixa eu ver aqui Eu tenho umas 10 moedas aqui Eu tenho 10 Todo mundo 10 Nico Você também 10 Eu tenho 13 13 Eu tenho 10 Porque eu não tinha nada E aí eu estou agora prestando socorro para você Eu acho que seria de bom tom Que você me deixasse ficar com essas moedas Então todo mundo fica Se a gente dividir certinho Todo mundo fica com 14 moedas na média Na verdade Na verdade Na verdade uma pessoa vai ficar com 13 Pode ser Eu não tenho problema Eu não ligo para isso Eu só ligo para morte e sangue Tá bom Ok E peixe também Eu gosto muito de peixe Então Então a gente vai repartir certinho É isso mestre? Pode ser? Sim Tudo bem A gente não vai usar nunca isso mesmo Vai nessa Ô mestre Oi Quero saber o seguinte Eu posso Levar Já que eu consegui finalmente achar a tal da erva de saracura Eu posso colocar no meu inventário de itens Você não vai dar para ele? Aquela que você achou Então eu vou Mas aí eu achei Eu dei a sorte de achar um pé de saracura Nossa Um pé duro Eu preciso de Eu deixo duas folhinhas nos arques E eu levo oito no meu estoque E se a gente plantar num potinho Rola um D4 Ô Lika Peraí Planta num potinho, Nika Põe num potinho bonito Beleza Você tem três folhas Só que Veja bem Elas não servem para curar Elas servem para estancar sangue E fazer o personagem parar de sangrar E não para Poderes curativos propriamente dito O nome é mentiroso É Sara Estanca O que? O nome tinha que ser Sara Estanca Ele protege de infecção Protege de continuar sangrando Mas ele não dá ponto de vida Ele não tem propriedade de curar É que eu me enganei Essa aí é a Sara Quase Não é a Sara Quase Né? Essa aí é a Sara Quase Tá bom Bastante planta nesse universo, né? Então eu fico com Eu posso botar no meu inventário Quantas folhas de Sara Quase? Três E é isso, gente Ouro dividido Zark relativamente curado E bravo, né? Com vocês Nico bravo com o Zark Opa, é com isso Todo mundo chateado Toda hora O Nico, inclusive, foi chateado Foi em direção a Foi em direção ao portão Mas vocês têm esse Esse grande mistério Com essa porta metálica aí Fechada na frente de vocês Que isso aí, Nico? O que é isso, Nico? É uma porta Ó, isso eu tô vendo, né? Essa foi sua pergunta Eu não sei se a sociedade Mas você que tava aqui antes É que porta é essa, o animal? Não, o único animal aqui é você É verdade Eita Eu não sou Eu sou um Goblin Não, literalmente Eu sou Eu sou do reino fantasioso Meninos É verdade Vocês estão muito Muito raivosos hoje Eu queria fazer uma pergunta Para a Zark E para o Zin Vocês dois Que têm, assim Poderes mágicos Um de vocês dois Teria algum poder intuitivo Pra sentir Se nós devemos ou não Atravessar essa porta Eu acho que devemos Porque não temos Muitas opções aqui Mas vocês Um de vocês Poderia fazer isso? Eu 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 acho que a gente tem mesmo Então Então vamos Então não vamos Sem usar mágica Só vamos Então pra gente Não perder tempo Olha, Lica Não tem esse poder todo Usou o poder da convicção Não, eu não quero também Se estragar prazer Mas não tem muito outro lugar Pra ir, não Voltar não é Mas resta aí Então vamos Verdade Todo mundo rola a percepção Aí Peraí 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 Nossa papai Gastei toda a chance Peraí Falta aqui Peraí Vamos ver Foi erro crítico Não tem erro crítico de perícia Essa é a parte boa Todo mundo rolou? Todo mundo rolou, né? Fango Você que já tava ali em cima Você foi o primeiro A começar a analisar a porta E eu vou pedir diretor Pra você focar no fango Tá bom Não, não Então não Deixa Não quero Vou tomar dano Meu Deus do céu Não vai não Não vai não Essa é uma porta metálica Um pouco estranha Porque Por mais que você olhe Não é possível Encontrar nela Uma abertura pra chave Você nota que ela está Totalmente afixada Na pedra Pra todos os lados Como se tivesse sido Colocada só pra fechar E não pra ser aberta O metal dessa porta Parece resistente E lembra um pouco As estruturas De cada goblin Que você tinha encontrado Naqueles estranhos robôs Do outro dia E aí eu pergunto pra você Fango O que você faz? Você acha que eu não conhecia A porta, Nico? Veja só Agora sei até o histórico dela Esse material foi construído Provavelmente Com aquelas coisas de goblins Com toda certeza Na época de 1945 O tom dela Pela Como está aqui Se você tocar aqui Você perceberá Que sofreu um pouco De desgaste também Pra passar do tempo Acho que podemos Sentar a rombala Porque não tem como Colocar chave, Nico Tá bom Hum Eu sei o que ele falou Mas será que não vai Fazer muito barulho E se tiver algum inimigo aí Alguém Isso pode chamar atenção? Será que de repente Nico Por saber arrombar portas Não poderia tentar arrombar? Arromba na porrada Não tem problema Arromba Não, eu digo Eu digo Usar aquela malandragem Mas não tem Pra tentar abrir O Nico Olha Eu sou especialista Em porta de metal de goblins Não tem Boraquinho De colocar Negocinho Não tem Isso aqui Tá toda lacrada Tem alguma espécie De enigma Pra abrir Ou alguma coisa assim? Olha Pelo que eu entendo De porta Pode ser que tenha Mas eu entendo De porta normal Eu vi alguma coisa De enigma Ou é esse? Você não Não consegue Ler nenhum tipo De inscrição Não tem nada Que seja parecido Com inscrita Pelo menos Não inscrita Que você conhece Não, não Aqui inscrita Que eu conheça Não Até eu não conheço Muito de inscrita Também Que eu prefiro Dar porrada Do que estudar Mas aqui De inscrita Não Talvez E tá bem selada Tá vendo? Não tem Olha Não dá nem pra ver A fresta Olha aqui Cês tão vendo? É, tá Então tá bom Então Algum de vocês Então aí Da Força Bruta Por favor Dê uma porrada Nessa porta Será que Essas coisas Aqui do lado Ô mestre Essas coisas Aqui tá do lado Esses totens aí Eles tem alguma ligação Com a porta Faz tipo Desenho Alguma coisa Ou nada Você pode tentar Me encher Ei, droga Eu não gosto Quando o mestre Fala assim Tá Ô, Zark Eu tive uma ideia Zark Opa, diga Que que você Tenta mexer Nessas coisas Aqui do lado Pra ver se Acontece alguma coisa Você é mais baixinho Ou mais ágil Que eu Nessa coisa Beleza Mas vai Faz devagar Viu Não vai com Todo Ô, Zark Pra você Mexer na porta Você tem que Estar perto dela Peraí Ué Ué Ó, gente Entrei Cadê o... Gente, Zark Cadê o Zark Gente O Zark é muito bom Eu falei pra você Caramba Abre pra gente Ah Ué Voltou Ih, gente Eu sou intangível Como hologramas Não, me ajude A achar alguma coisa Nesses totem Pode ser que tenha Algo, pessoal Se não Vou tentar Rombar mesmo Se não tiver problema Eu vou descer A porrada na porta Eu tô olhando aqui É, tem animais Animais Tô identificando animais Vou apertar Se eu percebi Que tem animais Então Vou apertar O que eu acho Que são botões Ô, Zink São mais inteligentes Que que isso Não vai ajudar também, pô Eu tô tentando Tá nada Tá parado aí embaixo Ô, Zink Por favor, suba essa escada E vem aqui observar as coisas A gente tá procurando Seu artigo mestre Eu vejo de longe Eu vou rodar a investigação Vou rodar a investigação Vamos ver o que que é Boa Olha Eu não sei se o mestre Queria investigação Mas foi bom Beleza Quando você investiga Zark Foi realmente Um resultado muito bom 19 no dado 25 de investigação Você repara Que não tem nenhum fio Nenhum tipo de coisa Conectando esses Esses tótens A porta São só tótens De pedra Decorativos mesmo Que não necessariamente Tem ligação com a porta Ok E aí Tem alguma coisa Azar Que achou? É São apenas fios Que não tem nada A ver com a porta Tem fio? Tem fio? Então Deixa que ter algo A ver com a porta Quando eu digo que tem fio Quando eu digo que tem fio É que eu me confundo Eu ainda tô Me recuperando Com fio Com fio É, faz sentido Na verdade É exatamente o oposto Não tem fio nenhum Ele tá Ele tá É Tranquilo Tá tranquilo Bom Então vamos O que que eles acham? Posso tentar usar martelo Pra derrubar isso? Vai Vai de martelo Antes de uma coisa Fango Será que o Que o O Ozinho Não poderia Usar esse cajado dele Pra abrir a porta? Ai não sei Não entendo nada De magia Porque o cajado Também é Goblin né Agora que eu reparei O desenho Lembrou um pouco Nossa O desenho Como eu não reparei Isso tirando 25 nodados Isso Porque eu era inteligente Pra vocês verem Eu não tô bem hoje Eu tirei 25 nodados Não reparei também Como pode? Pra vocês verem Tem o meu lapso de Posso colocar o cajado Contra a porta Perto dela Pode Pode sim Ok Quando você aproxima Quando você aproxima O cajado da porta De repente Ele começa a reagir E raios vermelhos Começam a brotar Vários raios vermelhos O seu cajado Começa a agir Como uma esfera Elétrica de raios E Nenhum deles Atinge vocês Felizmente Mas um deles Atinge diretamente A porta E a porta Se abre Nossa Tá vendo Falei pra você Hoje Eu sabia Você não falou Você falou Que não tinha mecanismo Você falou Que eu não falei Nada Falei pra você Vim ajudar aqui Agora foi Agora foi Vamos logo Beleza Quando vocês Ah não sei Gente aqui a gravidade Tá invertida Gente O que? O que que eu tô invertido? Todo mundo O que? Nossa Ai meu Deus Eu sou bufa Eu sou bufa É verdade Gente Tem algo muito estranho Acontecendo Eu tô normal É que você é grande Ah Eu sou mais pesado Ah ufa Voltou Que isso gente Todo mundo vai entrar Pela porta? Sim É né Não mas calma Entrem Fiquem atrás de mim Se protejam aqui atrás Se protejam aqui atrás As minhas pernas Vamos devagar Beleza Conforme vocês vão avançando Vocês começam a explorar Uma espécie de caverna Bem parecido com aquela caverna Que abrigou vocês Só que dessa vez Tem mais água Tem mais cachoeira Vocês passam por uma parte Uma queda de água né E assim que vocês saem Dessa parte de Cachoeira Vocês encontram com um totem Uma parte da caverna Que é mais subida né E Um totem bem grande Meio que embarreirando A passagem de vocês Só que Ele ainda está um pouco distante Vocês ainda não Estão muito perto Daquele totem E aí Eu pergunto Para Quem está na frente? Eu Eu estou na frente Nico Não, não, não Não é Nico Nico e Fango Então Nico e Fango Nico e Fango Bota aí Uma cena do Nico e Fango O que vocês fazem? Vocês dois estão aí na frente Analisando esse 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 totem Deixa eu só botar vocês um pouquinho Para trás Porque vocês ainda não subiram Esse barranco não E aí Vocês estão olhando Ele está meio que impedindo A passagem de vocês Ainda parece um objeto decorativo O que vocês acham? Nico Nico sou eu Perdão Fango Fango Ah Porque às vezes eu falo Às vezes eu falo Ah Às vezes eu gosto de falar comigo mesmo Fango Você acha que dá para a gente Derrubar esse Esse totem Que está impedindo a passagem? Eu tive uma ideia melhor Eu posso te jogar por cima dela Eu adoro acrobacia Não fala isso para mim Fango E faz tempo que eu não tenho jogo Ah Eu estava com uma saudadinha disso É Você sumiu Me dá um abraço aqui Ah Eu dou um abraço Vem cá Espera aí Que eu Eu sumi É para outro lado É que está com delay Eu não sei mais qual lado Está tudo bom Sinta-se abraçado Ah Abraço disléxico E aí Ele vai me tacar Ele vai me tacar Não vai me tacar Então pode Uma dúvida A Nica ela percebe A movimentação Ela percebe Ela vê que O fã já está lá Quase pegando o Nico Né Ela pensa Meu Deus Ele vai tacar E ela tem uma ideia E resolve perguntar para eles Meninos Meninos Espera aí Nico acabou de se recuperar Ele foi atacado pelo javali Não sei se é uma boa ideia Vocês querem que eu tente dar Primeiro um super pulo aqui Que eu consigo dar aquele Eu ganho aquele poder Do super pulo De repente eu posso pular O totem E me comunicar com vocês E se você Gente outra ideia Antes disso O cajado abriu aquela porta Vamos ver se o cajado Faz alguma coisa com esse totem Agora você acha que eu sou Machado Ou é a chave mestra Abre tudo Não sei Agora só falta usar Que dá uma ideia também Para completar Olha Eu gostaria de Tentar Investigar Se esse totem Tem algo perigoso Acho que vocês Deveriam estar preocupados Então vamos fazer o seguinte Todo mundo rola a iniciativa Para ver quem faz o que primeiro Vou derrubar esse negócio Na porrada Pronto Todo mundo rola a iniciativa Para ver quem Quem vai fazer o que primeiro Meu Deus Eu sempre esqueço Ontem da iniciativa Nessa desgraça Pera aí Ai começou Tá condizente Achei Achei Nem adianta Vai ser a Lica Lica primeiro Tá condizente É sempre a moça Da iniciativa Ela Foi todo mundo Foi Lica Você começa O que você vai fazer primeiro Eu tenho uma dúvida Mestre Se eu der o super pulo Se eu der o super pulo Eu consigo Em vez de Saltar em cima Do totem Eu consigo subir Para cima do totem Já que eu sou pequenininha Para observar O que é além do totem Caramba Ela falou um pouco Pode Pode Com certeza Então gostaria De fazer isso Toma cuidado Beleza Lança Acrobacia Acrobacia E gastar um ponto Um ponto de MP Que aliás Nico Você está com um só Você não está com dois não Porque você gastou um Para se curar Ah mas eu deixei rendendo Mas por que eu vou gastar Porque o super pulo Gasta MP Ah é Ah então tá Sim Nossa Se tirasse um Passava também Tudo bem É Você tirou sete no dado Mas foi vinte e três Você consegue saltar Só que assim que você salta Aquelas cabeças ali Começam a se contorcer Tipo E elas Elas todas viram o rosto Para você E vão te lançar flechas É Joga Lança reflexos Eu falo Para ver se você consegue Desviar no ar da flecha Desce a porrada Ou taca o Nico Eu vou atacar um Míssel mágico Você assaltando aí Pera aí rapidinho Meu Deus Reflexos Vamos lá dado Boa Muito bom Boa Lica Você faz que nem Matrix Você dá o super salto E assim que as flechas Aparecem Você desvia no ar E você consegue Parar ali em cima Nossa Lica Cuidado Atirou durante Tomem cuidado Tomem cuidado Nossa E Fango E Nico Aquelas duas cabecinhas Ali de baixo Também vão tentar Acertar você Reflexo para os dois Eu estou na frente Do Nico Tudo bem Só para você Fango Que que você Quer que roda? Reflexos Reflexo Eu sou muito bom De reflexo É não muito Caramba Caramba É que eu estava olhando Para o passarinho Que estava ali do lado A sua sorte é que Perícia não tem falha Você tomou 5 de dano Da flechinha Ai ai Tomei uma flechinha Na bunda Não Aonde eu tomei a flecha? No ombro No ombro 5? E eu tomo algum dano Por eu ter tomado Uma bundada Na cara do Fango? Porque ele foi Para trás assim? Não O cara quer se machucar Ele me protegeu Obrigado Agora é O próprio Fango Fango Você Fango fica Sai correndo Igual um louco Deixei uma porrada Nesse negócio Lembra dali Fica lá em cima Não tem problema Pega ela no ar Caiu Caiu Lança um ataque aí Fango Gente a moça já não tem braço Uma martelada supina Acertou em mim Uma flechada no ombro Beleza Você dá 10 de dano Na estrutura Mas Ela está de pé Ela meio que virou Torre de piso ali Só que ela ainda está em pé E Ela está virando as cabeças dela Para você Mas ainda não é a turno dela De novo Agora é Ozzy né Ozzy ou Tem jeito Não teria não Pois é Então não vou Dá uma batida Dá uma batida Vai missão mágico Vai missão mágico Nas cabeças Vou tacar aqui 2d6 2d6 51 hein galera Você destruiu Você destruiu Uma cabeça ali de cima Aí a Lika Teve que até pular Para a cabeça de baixo Mas ele ainda está Inteiro Inteiro Em parte Ainda tem 4 cabeças 4 quintos Inteiro Agora É o Nikol Zark Acho que é o Zark Zark você Então Eu queria Entender um negócio A gente não pode Fugir Pular por ela E ir para o outro canto Sim É o que a Lika Está fazendo É Sim 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 Então a flecha Não segue Mas ela está Inclinada Para qual direção As cabeças Viram para a direção Que elas querem atirar Então Inclusive para baixo Agora vai ser O lançamento oblíquo Ah então É um orb De 300 Não sei nem dizer isso É um mecanismo Muito engenhoso Que consegue atirar Onde ele quer atirar É tipo uma bola Que gira em qualquer direção Tem um Tipo Tipo esses tripés Que giram em qualquer direção É isso É isso Entendi Mas Zack Se você quiser fugir Você pode falar para a galera Tipo Bora Bora gente É mas se ela atira Para qualquer lado Eu queria tentar entender Qual é o alcance Dessa flecha E qual é a nossa velocidade De fuga Deixa eu ver O que você teria que rolar Para isso Rola a inteligência Acho que inteligência É uma boa Para você saber É bom que eu estou do lado Eu vou saber também Não mas eu ia contar Para todo mundo Não é guardação Eu sei não Tem uma perícia Específica para isso Deixa eu ver aqui Para saber se de imediato Se desvia Por isso eu prefiro Me ter porrada Beleza Não tudo bem Já foi um bom 17 no dado 20 de inteligência Você sabe que é uma armadilha É um dispositivo Mecânico ali E que ele atira flecha Pelas últimas flechas Que você viu O Totem lançando Até uns 30 metros Assim A gente está a 4 metros? Há poucos Vocês estão a 10, 15 metros Caramba Não vai pegar a gente Então É muito longe É Então a gente vai É muito forte o mecanismo A gente ainda tem Destruir 4 né É porque eu estou pensando O que a gente pode fazer A gente não consegue fazer Desmoronar Se está em cima do Totem Não É porque eu estou querendo Facilitar a nossa vida É se você chegar mais perto É porque você está longe É porque você está longe Você não consegue ver direito Como ele funciona Mas se você chegar mais perto Estudar o objeto Apesar de ser um objeto Que dá dano Se você conseguir entender O mecanismo Como ele funciona É mas você precisa Se aproximar dele Ih gente Ih perdemos o Zark O Zark O Zark está ali a tonho O Zark não quer sugar nada Ele quer bater no negócio Niko Voltou Voltou o Zark Voltou? Voltou Voltou o Zark Travou de novo Vamos para o Niko Então Tá Ou não O Niko não tem espada Não O Niko está só na mão O Niko Vai tentar O Niko Voltou Voltou A espada do Niko Está com o Zark É verdade A espada do Niko Está com o Zark Está com o Zark Então eu posso pegar Então eu posso pegar a espada Não posso? Pode Vai lá pegar Vou lá Pera aí Só um minutinho Como você Estou indo gente É que Às vezes eu fico confuso Por onde ir Ei Tudo bom? Amigão Você tem como Me dar a sua espada A minha espada Por favor Bom Quem cala consente Quem cala consente Eu vou tirar a espada Mas se você me der Uns 15 De moedas de ouro Não Tá bom Toma aí a espada Eu amei o sotaque O sotaque da região dos altos Bom Quem cala consente Eu peguei a minha espada Né? Calma Calma Quando você pega a sua espada Você percebe que tem algo de errado Tem uma rachadura Bem no meio dela Assim Ela está rachadinha Ei Quebrou a arma Quebrou Bom Estão me ouvindo não? Agora estão me ouvindo Agora voltou Agora sim Zaque Eu estava querendo fazer a investigação Ali do Eu não consigo ouvir o Zaque não Eu estou ouvindo Eu estou ouvindo Eu estou ouvindo Eu não Fala de novo aí Zaque Para a gente te ouvir Fala aí Fala aí Lala Land Nada Matheus Não Não consigo ouvir Sai e entra de novo então Por favor Matheus Eu vou usar Zaque você tem que se aproximar do totem Então eu tinha dito que eu me aproximava e fazia uma investigação Acho que era isso né Sim Vou me aproximar e investigar Ah não Não porra Poxa vida Olha onze é o suficiente para você perceber que os conectores dele estão bem na parte da base Tem algo na base dele que faz ele funcionar Fango Fango da porrada na base O que? Eu estou do teu lado Agora voltou Ah não Ah tá Tô ouvindo Da porrada na base Legal E agora Não sei nem vi você chegar Você é muito rápido Eu sou furtivo Eu estou vendo Quer dizer não estou vendo Agora que eu vi Sim agora você está vendo Agora você não está mais Foi o turno de todo mundo né galera Não eu não fiz Ah o pegar a espada é um turno É pegar a espada é movimento Você ainda pode fazer uma ação Eu posso ir até lá ou não? Pode pode Dois movimentos Tá E aí Aí eu não posso fazer nenhuma ação né? Não Então eu vou ficar aqui atrás Não tenho o que fazer Fão bom Beleza Agora eu estou no totem Ele vai tirar três flechas pelo que eu estou vendo em você Fango Porque você está bem na frente dele Pôr de tacar Lança reflexos de novo Eu sou muito bom de reflexo E tem outra coisa Se você desviar Se você for bem sucedido de desviar Vai pegar no zack Eu sou bom de desviar também Tá bom Mas não é bom de energia né? Não é bom de desviar Ai ai Eu não sei Solta aqui o dado Eu sou muito bom Ah O zinho está largado Tô indo bem no zack Tá Beleza Vai pegar tudo em você Porra Mas três flechas Só uma está bom Uma flecha só Nossa Meu Deus Dezoito de dano Você toma três flechas Uma no peito Uma no segundo ombro E outra no joelho Vai Ai meu Deus Ai meu joelhinho Uia Ando E agora volta pra Lika Tá doendo Lika o que você vai fazer? Meu Deus Meu Deus Temos que fazer alguma coisa Estou deixando aqui Todos pra trás Eu tenho um plano Quanto a minha vez eu falo Qual é o seu plano? Qual é o seu plano? Tem alguma coisa que eu possa fazer? Eu vou tacar uma explosão de chamas nessa pedra Tacar tudo Bater todas uma vez só Com só a explosão Mestre Eu quero saber o seguinte De onde a Lika está Ela consegue avistar algum perigo mais adiante além do totem? Adiante a caverna continua Só que tem uma parte que está cheia de neblina Você não consegue ver o que tem depois Ferro Eu posso Cara de fumantes Rodar um sobrevivência Ou alguma coisa Pra saber se Eu escuto pelo menos algum barulho Pra ter uma noção do que está por vir Não vou te pedir nem sobrevivência nem nada Você não escuta nada É um breu de som e de visão Não tem como saber o que tem depois Mas tem um espacinho Entre a neblina e depois desse totem Tem um momento lá de Só caverna Só caverna Deixa eu perguntar Só caverna A Lika da posição que ela está Tem como ela saber se A flecha dela tem mais possibilidade de acertar Se ela pular do lado que ela está dos outros Que estão os outros Ou do outro lado Mesma coisa Não, pera Se você tacar do outro lado Você tem zero chance de acertar os outros Porque você vai pegar no totem Ou no chão Você não vai pegar neles Eu congelei, gente Com a boquinha de um jeito Então eu vou pro lado Onde eu tenho chances De não Pera aí Eu pulo aqui pro lado Então eu vou pegar um de movimento Pra pular aqui É um pulo simples Não pula longe de mim, não É um pulo simples E aí logo depois E aí logo depois Eu vou mandar Uma flechada Pra Justamente mirando Na cabeça de baixo Beleza Perigoso Meu Deus Do totem Mas não pula pra longe Do totem Do totem Você ouve o fango Não pula pra longe Não Eu não quero Eu quero proteger vocês Aqui Desse jeito aqui Eu não vou atingir vocês Você já está ferido Fango Fango Não morra Fango E aí a Lika Ela vê que ela tem que ser ágil Ela no ímpeto Ela vai E manda uma flechada Beleza Lança o dado aí Já lancei Não sei agora Lançou a braba Olha só Muito bom Você acerta a base do coisa E dá um bom dano E ele está Ele está por um fio Ele tem só um caninho ali Segurando ele Pra deixar de cair Um caninho? Mas ele está de pé Um cano Um cano A Lika com a flechada Ela deu várias flechadas E a parte de baixo Quebrou em pedra E aí revelou um cano ali Que está sustentando A estrutura Eu estou vendo isso Você está Você está bem de perto E você é o próximo Eu sou o próximo O fango vê Sobrando esse cano Vê que a Lika foi maluca De pular pra longe Vai dar uma marcelada Marcelada não Martelar Sopino Eu queria dar uma marcelada Gol, gol, gol Dá um ataque Nossa Foi horrível Mas você acertou Porque é um alvo sem destreza Nem nada Que bom Diz pra mim Como é que você destrói Esse totem Nossa O fango vira Ele sai Não, Lika Não pula pra longe Aí ela pula Solta a flechada Assim E aí quebra uma lasca O fango vê E agora Aí o fango pega Martelada Chupino E bate do lado Assim no cano Buf O totem cai E vocês conseguem destruir O totem Beleza Vocês não, né Que eu fiquei quieto Não fiz nada Até congelou Que custo Nós destruímos Destruímos mais Que custo Estou muito machucadinho Sim Gente, derrotamos E eu não sofri Nenhuma ferida Que bom Mestre, eu tenho uma dúvida As plantas que eu ainda tenho Aqui comigo De saraquase Elas podem ajudar De alguma forma O fango Não, não é Saracura É para curar Ela só É saraquase É saraquina Elas podem ajudar A melhorar O estado dele De alguma forma Hidrox e saraquina Foi o que eu te falei Elas não tem propriedades curativas Elas só estancam Ou param o sangramento Pessoal, pessoal Olha, presta atenção Deixa eu ver Nossa Parece que só tem neblina Lá pra frente É isso, Lika? Pois é Eu não consigo ouvir Nada de anormal Eu só vejo essa neblina Aqui Não consigo enxergar Nada além Eu acho que devemos Eu sei que aqui Não é muito seguro Né, mestre? Ah Assim, vocês Vocês repararam Que como É uma caverna Que fica atrás De uma porta Que estava trancada Não tem nenhuma presença animal Aí Nenhum perigo eminente Eu sei que aqui Parece seguro Aí parece seguro Então acho que O Nico já deitou, galera Um cochilo Um cochilo Porque não estou muito bem Eu preciso descansar um pouco Então vamos descansar Eu estou tentando Cavar o chão Com a minha taquinha Mas vamos fazer Uma vigília? Vamos fazer um turno? Porra Do espaço que estava o totem Que não existe mais o totem Ela pode fazer uma armadilha Deixar ali uma armadilha Para que se algum inimigo aparecer Ele seja surpreendido pela armadilha? Pode Ela custa 3 de PM, né? Caramba Uma presença de uma armadilha Espera aí É tudo isso? É tudo isso? Eu acho que sim Eu acho que não precisa não A chance de vir ali Ah, então tá bom Então vamos fazer a vigília E vai dar tudo certo É, tá tudo A vigília Vamos rezar É verdade A vigília está errada Vamos rezar para alguém E você perdeu 1 de ponto de mana, Lika Quando você usou o super pulo Você chegou a tirar? Você tinha 9 e tem 8? Eu só usei 1 Eu só usei aquela vez o super pulo Foi uma vez Você tinha 9 e foi para 8? Ou está 8? Sim, acho que foi tirado aí Acho que já foi tirado Vamos ver se o chat ajuda Ah, então beleza Vocês vão descansar Eu tô tentando O foco não tá deixando Eu tô dormindo com o coladinho com você Sai de mim, cara Que rotação no boneco? Não sei Eu nem sei onde está o meu boneco Meu boneco Vou ir lá para o outro lado Cadê? A Nika A Nika A Nika A Nika foi para o lugar bem escondido Que eu nem tô achando ela Tem alguém acordado? Ou todo mundo vai dormir? Tá, eu fico acordado a primeiro turno Não, você é o que tá mais ferido, cara Deixa eu Eu também tô ferido Vocês estão quase dormindo Eu parei o loop e tô dormindo de fato Eu acho que a Nika tinha que fazer o primeiro turno Eu sou aqui no primeiro turno Até porque eu não sei onde está o meu boneco Então vocês podem dormir Então tá bom Pronto, acordamos É Ficou rápido Power net Passaram 12 horas depois Oito horas depois Vocês recuperam um D8 de ponto de vida Quem tava ferido Quem tá com o ponto máximo nem precisa rolar E os MP também, né? Eu reparo Um D4 MP Oh, tá de brincadeira, mestre Essa minha titica é o máximo É, o MP é sério Todo mundo joga D4? Todo mundo joga D4? Mas foi um full rest É, não é tudo, não Full rest duro, mestre Quem disse que foi full rest? A gente queria A intenção era essa É, exatamente Algo aconteceu que vai parar Ah, pelo amor de Deus É Eu vou hibernar Virei urso Não sou mais foca O D8 O D8 é HP, não é isso? Sim Agora A Lika curou 3 MP 3 MP Mas falta o HP Nossa, que lixo É melhor eu não curar nada, mestre Joga algum dado? Joga o D8 Ali que tem É D8, né? Também um D8 Peraí, peraí D8 O Fango jogou um D4 Tô com 19 Tô horrível, meu Pra mim foi horrível Tô com 19 de vida Ih, caiu Isso não me adianta Isso não me adianta Tenho que botar aqui Quanto soma 3 de HP, né? Você é matemático E 2 de 4 Você ganhou 4 Você ganhou 4, né? De 1 MP De 1 MP E foi O Zark Foi o quê? Eu somei Eu somei É Mar 12 Não, mas é HP e MP Ah, MP também? Então eu tenho que mexer aqui Fala assim, você somou Não, peraí Você jogou o dado Você jogou um D4 Você jogou só um D4 Esse é o DMP Ah, então 1 D4 é o DMP Porque eu gosto de MP também Então 1 D4 MP Ganhei 2 Agora o D4 de energia 4 de energia Ah Esse seu 4 foi de MP, mano Não É D8 Joga um D8 agora O D8 é de vida Ah, então D4 agora vale É isso Não, o D4 já foi Esquece Você tirou 4 Não, ele não tirou 4 não Ele tinha tirado 2 Ele tinha tirado 2 Ah, então você tirou 2 Agora o D8 Ah, vai tomar Ô, rapaz 2 Vale o resultado do D4? Não, não vale Esse cochilo de 8 horas É a mesma coisa que nada Quase É Calma, calma 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 que não é você Que tá ferrado A minha O meu não curou O MP, né Do Nico E o meu MP Não foi pra 10, não? É Ele tá indo O sistema tá O sistema tá indo Tá devagar hoje Ele Tô sentindo Que eu tô tentando Ficar com uma Mano, uma Tão difícil O que tá acontecendo Era pra ir Era pra ir Os seus dois, né Não foi Era pra ir pra 10, é isso? Eu acho que era Mas não sei qual é o meu limite Ah, pode ser isso também Você não tá com a ficha aberta, não? Peraí, não Vou abrir aqui Deveria, né? É essencial pro player Tá com a ficha dele aberta, não? Não, é porque eu tenho que fechar Pra poder ver vocês No mapinha Por quê? É 8 mesmo, seu É 8 É isso, é 8, mano Estu, tem um botãozinho ali Que ela vira uma janela à parte Aí você pode minimizar Ah, boa Fiz isso É janela pop-out É, eu faço aqui pra botar na outra tela Boa Minha outra tela é só a ficha Obrigado Aí aqui eu divido o chat E a nossa janela no painel Muitas graças Vou botar o meio do meu personagem O vigor primal No meu frasco Vamos rolar mais um D8 Hoje em vez ele é bonzinho Mestre é muito bonzinho Ô, mestre Só checa pra mim, por favor Se o Só checa pra mim, por favor Se o Qual é o máximo de MP do Do Zark Pra mim tá 8 aqui Hum, moleque É isso mesmo É 8, né? Uhum É que o Zark falou que era 12 Meteu-lhe um Miguel, Miguel Miguel, Miguel Não, não, o Zark tá certo Eu vi a ficha antiga do Zark É 12 e meio Ah, 12 mesmo? Opa Já julgando ele mal Você tá vendo? Fio, eu sou tipo o Loki Eu no final tô certo Cadê? Deixa eu jogar aqui O meu não recuperou não, né? O meu, mana Meu máximo é 21 Eu tenho que jogar Um D8, né? É, o mana Gente, então HP é um negócio que com descanso É Você recupera Mas mana É mais difícil de recuperar Mana, ela recupera com o tempo mesmo É uma semana descansando Que você recupera a mana Engraçado que comigo foi o contrário Recuperei quase toda a mana E tô sem vida Só mais 5, por favor, pra mim De que? De HP De vida pra mim também Mais 8 Peraí É muita informação, gente É, o Marcos adorou que você fez rolar de novo os lados Ao invés de rolar uma vez só o mestre Ah, eu peguei aqui Entendi Beleza Como é que vocês estão? Beleza Eu devo ser vacinado daqui a duas semanas Nossa, já? Tá todo mundo bem de HP É, vocês acordam Você rolou o segundo no D8 que eu falei pra você rolar? Ok, mas bombom não tá, né? Cara, já foi mais do que o livro dá Então, se o livro dá uma coisa Eu dei mais pra você Realmente tô sendo bonzinho Então eu vou tomar no liquidinho Ahn Vai Beleza Quando vocês acordam Falam que você tá pronto pra tomar o líquido Vocês percebem Que A A caverna tá tomada por uma neblina Vocês não conseguem Praticamente não enxergar mais nada agora A Lucena Desculpa, mestre A Lucena jogou um dado só agora Que eu tô perdido O que que aconteceu? Tá sem áudio, Alô, pra mim Ah, ela tá sem áudio? Tá sem áudio É, pra mim também não tô ouvindo bem Também tá sem áudio Eu acho que ela não tá ouvindo a gente Ela tá Viu? Tá Mas deu tempo de eu tomar o frasco, mestre? Quando eu vi a neblina ou não? Então, você consegue Porque você consegue tatear o frasco E você consegue tomar Mas você não tá vendo praticamente nada Ninguém tá vendo praticamente nada Ah, tá Mais oito, Marcos Eu vou fazer o seguinte, mestre Eu vou Oi Eu vou chegar ali na ponta da neblina Aí eu vou O que que seria a ponta da neblina? É, defina a ponta, né? O início da neblina Porque tem duas pontas Não tem início, você não consegue ver De onde? Cara, eu tô na neblina Aí eu chego Faço assim pro céu Vou girando minha mão Apontando ela pro céu Ao mesmo tempo em que eu falo Fiat Lux O quê? Faça-se a luz, bonito É, faras em latim Mas não senti latim Eu pensei que era propaganda De uma concessionária Alô, vocês me escutam? Oi, sim Agora sim Agora foi Eu tinha dado um problema aqui na live pra mim E pelo que eu vi, deu um problema pro chat também Aí eu tinha rodado um D8 Que deu oito E aí eu fiquei na dúvida se era pra rolar duas vezes o D8 Não precisava, Lica Porque você tava com o HP cheio Você não precisava Só um minuto, só um minuto Fala Ô, Marques Eu tô com seis MP, tá, mano? Não, acho que tá quatro linhas Eu tô com seis Cara, hoje ele tá E 35 de vida 35? 35 de vida e seis MP Tá, é porque eu acho que tem alguma coisa que ele tá Encavalando Quando é muita mudança ao mesmo tempo Ele não tá Não tá funcionando Vamos ter que tratar esse problema depois Vamos ver agora Pronto, perdão Agora sim O HP aqui não tá querendo ir Por algum motivo Eu posso fazer isso, mestre? Aí eu vou rolar misticismo pra ver se faz uma luz ali Cara, você até pode, mas vai Rola Nossa Beleza Você rola e você tem um conhecimento Você já viu outros Goblins Que usam Zucata Goblin Fazer esse tipo de magia Mas você mesmo não tem magia Você não consegue fazer nada Pessoal, tá todo mundo acordado? Eu tenho magia Eu tenho magia Eu posso fazer assim mesmo Posso verificar e usar magia pra Sim Você pode usar o seu misticismo Pra concentrar os seus mísseis mágicos E não lançar eles Só ativar eles pra eles iluminarem Tá Então, peraí Misticismo Eu tentei, eu tentei Pelo menos ajudei o Ozinho 22 Você ilumina o seu cajado, Ozinho E vocês voltam a enxergar na caverna que vocês têm Mas a neblina ainda é grossa E o fango tá dormindo Ai, peraí Aqui tava muita neblina Tava tomando o meu chá deitadinho Que eu prefiro Gente, foquem aqui Venham até mim Tô com o cajado aqui aceso Ozinho Mas isso daqui parece o mesmo lugar de antes Estamos no mesmo, claro A gente não andou Mas é difícil Eu olhei mais no pouco pra vocês Ai, eu achei que eu tivesse andado Perdão Ozinho, é melhor você ficar na frente, né? Já que você está com a luz Você está perto da cachoeira Ozinho não pode ir na frente não Calma Fique do lado dele, fango Calma, calma Vai no meu colo Eu carrego você Ozark Ok Fica mais alto A área de alcance fica maior, realmente Isso Eu Hoje tem esse plano Fique perto do grupo, Ozark Perdão Fala, Ozark Não, não Só falei, perdão Tô perto Tá bom Já foi Não fica longe E agora? O que vocês fazem, gente? Segue adiante, né? Vamos adiante, então Devagar, hein, pessoal Sim Que tal a gente Que tal a gente ir ao banheiro? A hora do intervalo? Que tal Ou não Na vida real Ou no mundo? Na vida real Na vida real Porque eu tô olhando essa cachoeira aí Então segura essa pergunta aí, Lika Pra fazer depois do intervalo Não esquece dela Vambora? Cinco minutinhos? Cinco minutinhos Cinco minutinhos Volta já Olha só Na hora Na hora voltou E eu já vou pedir E eu já vou pedir direto Pro diretor botar No foco na cena Foco na cena? Tem coisa acontecendo Opa, beleza Vambora Quando vocês começaram a caminhar A luz do Ozin começou a enfraquecer E a neblina começou a tomar conta de novo Mas vocês já não estão mais na mesma parte da caverna Vocês não enxergam nada Por conta dessa neblina De novo? De novo E a luz da... E a magia do Ozin não é suficiente Pra vocês voltarem a enxergar Parece que tem algo extraordinário acontecendo Supernatural Sobrenatural acontecendo Não deixando vocês enxergarem Supernatural Supernatural É muito natural É super natural Exatamente E... De repente vocês veem um vulto passando Será que é o Zarq de novo? O Zarq? Passa da direita pra esquerda E depois de novo Um vulto passando bem em vocês Opa Fazendo um vento assim Logo vocês ouvem a mesma voz Desse vulto Gritando Como é que é? Como ele gritou? Eita Acho que deu problema Na compressão do áudio E aí Essa mesma voz que grutou com vocês Fala o seguinte Ei, pera São vocês E aí Um Um estalo E som de magia Faz a A neblina Se dissipar Nossa E vocês conseguem ver Finalmente O Goblinzito Meu Deus Não acredito Eu ainda não consegui ver Eu ainda não consegui ver Eu tô vendo normal Tenta dar F5 Toma 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 Niko Quer usar? É mais fácil Se eu tiver que Se eu tiver que fazer isso Vai estragar toda a cena Você tem que tentar botar E sair de novo Mais fácil É do seu É do seu O meu tá aparecendo Bota a neblina E volta Vê o que acontece Por favor Juro que eu tô vendo algo É, mas é É que senão eu vou ter que perder É porque senão eu vou perder Uns três minutos aqui Tendo que ajeitar Dependendo do que for Ai meu Deus Não, então O seu navegador O Nico Ah, que tristeza Não fica triste, Nico Mas ele tá ali Ele é verdinho Igual você É, nós estamos vendo O chat, não Quem é chat Tem bochechão rosada É o deus dos goblins Os deus céus Eu não estou vendo Inclusive não estou conseguindo Entrar no Roll20 Só pra avisar Nossa, quantos problemas, não? Bem, aqui pra mim tá direitinho É O que é o Roll20? O que é o Roll20? O Roll20 é um dos deus que te escuta Não foi a Liga que falou Não foi a Liga que falou Ah, não foi a Liga de perda Foi a Luciana que não foi Nossa, o Grunk apareceu aqui? O que é isso? Gente O que é que tá acontecendo? Esse intervalo não foi o modiçoado Aqui tá dando um problema mesmo Acho que é o Roll20, galera Pode ser Acho que é o Roll20, eu acho Acho que é o próprio Pra mim tá Mas acho que pro Marcos e pra Luciana Vamos sair do Deu ruim É, eu realmente não consigo entrar aqui não É, rola um D20 de... Pra ver se o servidor funciona Faz um teste Faz um teste de conexão aí Pra ver se volta o Rubio Você tira 20 É, rola um D20 de conexão, por favor Eu não consigo rodar, se eu tivesse Marcos, tenta sair e voltar da mesa Não, mas então É que você não tá entendendo Nem o meu, nem o do diretor tá entrando Os dois caíram Tem que ficar dando F5 Tenta fechar O meu também Ou seja, é no IP ali que deu ruim Eu tô testando em navegadores diferentes, inclusive No Dalu também? O Roll20 faz isso mesmo, mano Eu nunca passei tudo isso Eu já passei várias Acontece, não abre Mas aí tem que ficar fechando o navegador, abrindo Bom, vambora aqui então Esse intervalo não foi saudável Não foi Cara crachar, cara crachar Cara crachar Mestre, você consegue qualquer coisa jogar o dado pra mim Se for o caso ou não? Com certeza Com certeza Ah, então qualquer coisa eu vou aqui no poder da intuição Na minha parte E aí você qualquer coisa joga o dado pra mim O problema é que não dá nem pro... Como eu não tô conseguindo mostrar O público não consegue ver É Não fosse por isso, Lúcio Eu posso... Se você quiser eu compartilho minha tela Você pega minha tela e compartilha Peraí, vamos... Improviso É Aguenta aí, galera Aguenta aí, meu povo Enquanto isso eu vou contar uma piadinha Mentira, não vou não Vou até botar uma... Musiquinha aqui Enquanto isso Conta a melhor... Vamos pro comercial, pessoal O Dumativa mudou Entre em www.dumativa.com.br E acompanhe a saga da Lenda do Herói É isso mesmo A Lenda do Herói Virou RPG e você também pode participar Todas as... Não, não é todos os domingos não Errei Todos os domingos Você vai ter a chance de descobrir Se tem ou não E se tiver Você pode participar Domingo binário do Mativa Domingo sim, domingo não É, galera Realmente o Roll20 Caiu aqui Você tem outro navegador aí? Não, estranho que a conexão É que é estranho que a conexão Não caiu, né? Porque tá rolando Prova disso que estamos aqui Calma, você tá com qual navegador Usando aí, cara? Não, é Chrome Eu já fechei o Chrome Mas eu tenho o Edge também Eu não posso fechar Também não vai com o Edge? Se eu for fechar Se eu fechar o Edge vai... É tudo Não, eu sei Mas só testa Abre outro Só testa no outro Só pra ver se a conexão Ou se tá no... O problema do aplicador Enquanto isso, pessoal Comercial O Dumativa mudou Cara, nada tá... Eu quero tirar uma dúvida Foca Eu fiquei sabendo Que o fango sabe fazer Algumas imitações É verdade? Mentira Eu acho que é verdade É nada Mentira isso Eu fiquei sabendo Eu acho que você poderia Aproveitar esse momento Aqui de ajustes técnicos Pra você mostrar Algumas das imitações Que o fango sabe fazer Não é o Foca É o fango Nossa Aí ficou difícil É que assim As imitações O fango não sabe não O... 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 É mais o foca É mais o foca Porque... Assim, o máximo que o fango consegue É o jacan Hã? Como que é o fango fazendo jacan? Meu Deus É que não muda muito, né? Ele vai falar O que é isso, gente? Que bom Eu vou encontrar Boa opção Não tô acreditando Só que é um pouco Mais bruto O fango O fango fala com o sotaque Mas é mais bruto O que o pessoal mais gosta É o nhonho O pessoal gosta muito Que eu faço nhonho Faz o nhonho aí Mas é que esse nhonho Ele é um pouco Cara, como é que eu vou explicar Isso na live dos Matias? Ele é um pouco assim É... Então não faz, cara É É melhor porque... É... Eu não sei explicar O chat que a gente acompanha sabe Ele é o nhonho da regra 34, é isso? Não, fica assim Eu posso fazer Mas fica na imaginação Pode ser, então? Aí vocês... Eu vou deixar o Nico trabalhando Em dirigir ali Tá bom Eu vou fazer umas perguntas pra vocês Sobre o futuro do personagem de vocês O futuro do nhonho Não, eu pensei que o nhonho Não era pro próprio horário Se for, eu prefiro o nhonho É? Não, pode ser Galera, eu tô com a ligeira impressão Na verdade é o seguinte Agora que eu tô vendo Eu não consigo... É... Caiu... Caiu a internet geral Mas não sei como Ainda tá transmitindo E as pessoas tão vendo Tá liso Porque eu não consigo entrar em nenhum site É... Eu não consigo entrar, por exemplo No... No... No Spotify Nada, entendeu? É... Eu vou ter que fazer isso, pessoal Vou ter que sair aqui e... Mas o Dalu também? Tá de novo É, o Dalu Segundo intervalo forçado, então? Vai ter que ter um intervalo forçado E agora vai cair Vai interromper a transmissão aqui Ai, que beleza Ai, que gostoso Aguenta aí, pessoal Fica aí Fica aí Por favor, aguenta enfim Fica aí